Esse é o DJ Araújo, o mais brabo porra Tá barulhando os quatro cantos de São Paulo, é mais ou menos assim ó DJ RDPR, o mais brabo da bruxaria Esse é o mais bruxo que o Harry Potter Vai, 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 vai Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre, empurre, empurra, empurra, empurra Empurra empurrando a filha da puta E na puceta que ela gostar Ela não cozinha, ela pede que empurre, empurre, empurra, empurra Empurra empurrando a filha da puta E na puceta que ela gostar Para o cozinjo, cala-pejo, empurra, 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 empurra na feta Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, toca a bunda quando eu passo Eu passo, 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 sai, 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 passo, Fica de 4, bota a mão no chão, toma, toma, vulcadão Toma, toma, vulcadão Vou te botar, te botar, te botar, te botar Eu vou na filha da puta, depois pra ela pasenar Vou te botar, te botar, te botar, te botar Vou te botar, te botar, te botar, depois pra ela pasenar Eu vou te guardar, te guardar, te guardar, te guardar Eu vou na filha da pica, eu vou lá passear